Me perguntaram por que é que eu te adoro Qual é o motivo que às vezes até choro De olhos fechados e com as mãos levantadas Me observam sem entender nada Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio Filho padeceu Sacrifício vivo poderoso e a fé em Tua presença É o meu lugar Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar Eu só sei cantar Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar Eu só sei cantar Eu nasci pra te adorar Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio Filho padeceu Sacrifício vivo poderoso e a fé em Tua presença É o meu lugar Como não te adorar? Como não me entregar? Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar Explicar Eu só sei cantar Eu nasci Pra te adorar És mais real Do que a vida Nós aguardamos Sua vida Enquanto espero Ainda Te adorarei Com a minha vida E a fé Grande eu sou Numa cruz O amor me salvou E a fé O grande eu sou Numa cruz O amor me salvou Como não te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Como não te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Que eu nasci Pra te adorar Eu não sei com a minha vida Eu não sei odor Como não te adorar Eu não consigo피 E a fé se eu horrible Eu não consigo Para não te adorar Como não oi